E eu gostaria de apresentar para vocês, hoje, um livro do Monsenhor Juan Claudio Sanauja, um sacerdote, jornalista, além de doutor em teologia, que tem se dedicado muito ao estudo dessa realidade da nova ordem mundial e nós temos a graça de ver publicado no nosso país um livro dele, Poder Global e Religião Universal, esse livro foi publicado pela editora Ecclésie, então está aqui, vocês vão encontrar no site da editora Ecclésie e eu gostaria de tratar do tema desse livro, apresentando o livro como tal para incentivar a leitura dele para os nossos alunos e para aqueles que acessam o nosso site. Do que é que se trata? Em primeira coisa, vocês entenderem que se trata de um homem que estudou profundamente o assunto, então tudo que você vai encontrar aqui neste livro é fartamente documentado, Monsenhor Sanauja, quando afirma as coisas, afirma com inúmeras citações de pé de página, de página, então não é assim uma pessoa que vê conspirações nas esquinas e alucinado começa a ver coisas, não, ele fala, afirma e mostra os documentos do que ele está afirmando. Trata-se então de um livro que está vendo, olhando para a política da ONU sobretudo dos últimos tempos, mas também das grandes fundações mundiais e vê que existe um projeto, existe uma espécie de sintonia entre aquilo que a ONU está fazendo, que as grandes fundações estão fazendo e que os movimentos neo-marxistas estão fazendo ao redor do mundo, todos eles têm um projeto de uma nova ordem mundial. E esse projeto de nova ordem mundial, ele desemboca em uma religião, uma religião que não tem dogmas, é uma religião do relativismo, mas que tem palavras-chave, que são quase que, digamos assim, simplesmente slogans que são jogados como paz, solidariedade, justiça, fraternidade, etc e tal. Então trata-se de uma religião que não tem uma agenda moral judaico-cristã, não tem um ensinamento moral fixo, tudo é muito relativo, mas que usa palavras que soam, palavras que falam ao homem moderno e assim essa nova religião, sem um Deus específico, sem dogmas, ela está baseada no relativismo moral, mas também numa espécie de neopaganismo, onde o ecologismo desempenha uma função importante. Começa-se a falar de uma veneração da mãe terra, a mãe terra que padece, a mãe terra que sofre, que tem dores do parto, etc, e que o homem deve então respeitar a mãe terra. E o Leonardo Boff tem se prestado a isso. É interessante, um homem que na nossa fantasia, digamos assim, na visão popular, quem é Leonardo Boff? Bom, Leonardo Boff é o defensor dos pobres, é o defensor da teologia da libertação, é o homem da justiça social, etc, etc, e agora ele se presta ao papel de ser o garotinho de recado das grandes fundações internacionais e da ONU, ou seja, não estamos aqui falando de um pobrezinho oprimido, perseguido pelo santo ofício, como é a imagem que ele gosta de distribuir por aí. Nós estamos falando de um homem que está a serviço, voluntário e livre, obediente e submisso da nova ordem mundial, que quer nos colocar debaixo dessa grande obediência, grande obediência a esses novos caciques da nova ordem mundial. E assim também o nosso amigo Hans King, ou seja, Hans King, teólogo que era católico e perdeu o direito de ensinar teologia católica. É importante lembrar que perdeu isso antes de Hatzinger ser prefeito da doutrina da fé, para não acharmos que tudo termina na conta do cardeal Hatzinger. Pois bem, o Hans King, que não é teólogo católico, mas se apresenta, continua se apresentando como teólogo católico, ele coloca essa realidade da nova ordem mundial. E tem aí, inclusive, uma série de vídeos em que ele revê cada uma das religiões conforme esse novo dogma relativista. Ou seja, ele apresenta cada religião e tira daquelas religiões aquilo que ele pode sugar desses novos jargões, solidariedade, fraternidade, partilha, tolerância, mútua, etc e tal. Todas essas, digamos, as bandeiras, esses slogans que dizem, mas não dizem. Dão uma aparência de cristianismo, mas que na verdade são aquilo que o próprio cardeal Hatzinger já denunciou, um moralismo político. ou seja, uma espécie de tintura moralizante que faz com que agentes políticos tenham uma boa aparência social, mas que no fundo, no fundo, trata-se de pessoas relativistas que não são homens que abraçaram a ética judaico-cristã, ou seja, a moral judaico-cristã que é o que nós, como cristãos católicos, cremos. O fato de que nós é quem temos o direito de educar os nossos filhos e não o Estado, não a nova ordem mundial, não esta inteligência, esta classe de intelectuais que dizem o que é que nossos filhos vão aprender, isso é uma coisa que as pessoas têm prestado pouca atenção, mas vejam, por exemplo, que toda a estrutura escolar no Brasil está indo nessa direção, ou seja, eles ensinam aos nossos filhos na sala de aula que o Estado é o benfeitor, é o Papai Noel que dá a Bolsa Família, etc, e que papai e mamãe é que são os criminosos, se papai e mamãe triscar a mãe em você, meu filho, você chama a polícia que o camburão vem buscar papai e mamãe, então vejam, o Estado é o benfeitor que defende a criança desta instituição terrível chamada pai e mãe unidos numa família, está entendendo? Então, logo dentro da nossa escola, os nossos filhos são ensinados a não considerar seriamente o que o pai e a mãe estão ensinando, ou seja, o que papai e mamãe ensinaram é careta, é ultrapassado, não vale nada, o que vale é o que nós estamos ensinando para você, então vejam como as coisas estão se tornando sérias e graves, já está sendo implantado no nosso país e vamos nos preparar, primeiro passo, tomada de consciência, primeiro vamos estudar, antes de dar a cara a tapa, antes de sairmos, nos organizarmos, se nós não despertarmos os cristãos para o que está acontecendo, não vai adiantar a gente fazer grandes projetos, então despertar as pessoas, acordá-las, fazer as pessoas estudarem, saber o que está acontecendo. Recemos para que no encontro dos jefes de Estado e do governo que se celebram estes dias na Águila, se tomen decisões que beneficiem a todos os povos, especialmente aos mais pobres. É necessário um novo paradigma moral para melhorar o mundo, foi o que afirmaram 129 líderes religiosos do G8 em uma reunião de cúpula interreligiosa em Roma. O encontro do G8, constituído por Estados Unidos, França, Itália, Japão, Reino Unido e Rússia, concluiu com um apelo à ação conjunta. Colocou sua especial atenção na realização dos objetivos do milênio, que deveriam ser cumpridos até 2015 e que incluem uma drástica diminuição da pobreza e políticas de redução e não de proliferação nuclear. O Papa, através de uma mensagem, convidou os líderes a promoverem o bem comum. A reunião de cúpula realizou-se no dia 16 e teve início em Águila, com uma visita à região atingida pelo terremoto. O novo encontro religioso do G8 será realizado no Canadá em 2010. No último dia da cúpula do G8, o grupo dos oito países mais industrializados do mundo, o primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi anunciou a aprovação de um plano de luta contra a fome de 20 bilhões de dólares. Berlusconi afirmou que o objetivo do projeto é garantir o abastecimento de alimentos no mundo, assegurar o desenvolvimento duradouro da agricultura e fornecer uma ajuda alimentar de urgência adequada. Bento XVI enviou um telegrama ao novo e quantas reajimo quarto presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, no qual lhe pende que promova a paz entre as nações. O texto original em inglês, o telegrama foi assinado pessoalmente pelo Papa. No telegrama por ocasião da tomada de posse, segundo informa Zenith, o pontífice pede a Obama que confirme sua decisão de promover a compreensão, a cooperação e a paz entre as nações, para que todos possam participar do banquete da vida que Deus preparou para toda a família humana. O Papa pede ao novo presidente que promova o respeito à dignidade, à igualdade e os direitos de cada um de seus membros, especialmente os pobres, os marginalizados e os que não têm voz. A crise econômica mundial foi um dos principais assuntos tratados na terceira encíclica do Papa Bento XVI. No documento direcionado a todos os bispos e fiéis da Igreja, Bento XVI pede uma reforma do sistema financeiro internacional com base na moral e na ética e sugere a criação de uma autoridade política mundial para resolver os problemas gerados pela crise. De uma autoridade política mundial... ... ... ... ... ... ... ... ...